Lá vai! Olha os pepinos, olha os pepinos Hoje tem promoção aqui na férias do pepino Adivinha quem é? Sou eu mulher Pepino nela Pepino Pro bem da saúde dela Pepino nela Pepino nela Pepino Pro bem da saúde dela Pepino nela Pepino nela Pepino Estatua Pai mulher levanta a mão Pepino na mão Pai mulher levanta a mão Foi no domingo de sol Rosinha foi pra feira Pra manter tanta saúde não é brincadeira Mas ela só queria ter um lindo visual Levou a sério a academia Uma dieta especial Que que eu compro vendedor Pro bem da saúde dela Pepino nela Pepino nela Pepino nela Quer? Quer? Quer pepino? Olha os pepinos, olha os pepinos Hoje tem promoção aqui na férias do pepino Adivinha quem é? Adivinha quem é? Sou eu mulher Pepino nela Pepino nela Pepino nela Pro bem da saúde dela Pepino nela Pepino nela Pepino nela Pepino nela Pepino nela Pepino Pepino nela 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 Pepino nela